Eu nunca mais vou ver a estrela cadente! Tomei o melhor sorvete da vida, parecia um sonho. E quando abriu os olhos, estava na calçada. Emília, não escuta o que ela diz, não conta o segredo! Peraí, como assim eu sempre sou o rei? A gente nunca brincou disso antes. Não, eu juro que não é isso. Eu ando até sem vontade de fazer traquinagem. É pra eu sempre saber onde você está. Assim, a gente nunca vai se perder. Pense, Piscoude, pense! Eu jamais ganhei nenhuma medalha na vida. E mesmo assim, olhem tudo o que eu consegui. O que aconteceu com o vaso? Emília! Eu queria ser igual a você, Pepe. Porque todo ano eu e Anastácia fazemos tudo, não é? Desculpe, foi sem querer. Tá bom. Hey, wait a minute, I got a great idea. I'll stick with you. Ah, what says me faggle? What says me faggle? What says me faggle? What says... Miss Salta! Miss Salta!